É, não podia ser diferente, né Reginaldo? Vai lá, a sapatada é pra ele. A sapatada da Joyce, tá na cara dele. E aí eu faço algumas perguntas pra você, o que faz o Steadley? Pra que ele serve? Qual é a atuação dele? O que essa criatura faz ou já fez pelo Brasil? Eu vou dizer pra você quem é ele. É um incendiário, é um enganador, é um criminoso, é um homem que incita, sim, crimes, invasão de propriedade, depredação, sequestro, tudo isso é crime. Steadley é um parceiro de Lula e do PT. Aquele que foi chamado pra botar o Exército Vermelho nas ruas é parceiro dos sindicatos vermelhos, da CUT, da UNE, dos esquerdopatas todos, dessa gente que fica pendurada nas tetas do dinheiro público. Tomara que acabe o capilé dessa gente o mais rápido possível.